Eu sou a Márcia. Eu sou o Hélio. São seis horas da manhã e estamos indo para Blumenau. Nosso trajeto. Saímos de São José dos Campos, pegamos a Dutra, entramos no Rodonel, estamos agora no Rodonel, e depois pegaremos a Regis Pittencourt, depois Curitiba e Curitiba Blumenau. Olhe o mapa, 723 quilômetros. Esse vídeo vai mostrar Blumenau e Palmeiro hoje em Santa Catarina e o caminho até lá. Viaje sem sair da poltrona. Viaja mais quem viaja com acampamento e terapia. Estamos no Rodonel de São Paulo, passando pela Represa Billings. Já estamos na Regis Pittencourt, que é a BR-116, o trecho que liga São Paulo à Curitiba. Seja membro do canal. Sendo membro do canal, você poderá entrar em contato com a gente pelo WhatsApp e obter mais informações de qualquer viagem que a gente já fez. E estamos passando por registro. Até aqui nós gastamos duas horas e daqui até Curitiba são mais 360 quilômetros. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. É só tocar na palavra INSCREVER-SE aí embaixo. Não tem que preencher nada, não tem que pagar nada. Mas para a gente é muito importante para manter esse canal ativo. E aperte também o sininho de notificações. Para você receber uma notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. E nós temos postado vídeos novos toda semana. Se gostar das paisagens e do vídeo, deixe também um like. A Regis de Bittencourt agora, ela tem duas vias. Uma só para ir, outra só para voltar. E isso melhorou muito. Não dá tanto engarrafamento e não dá tanto acidente. Aqui você pega a estrada para Morretes e Paranaguá. A Serra da Graciosa. Ela é lindíssima. E só a estrada já vale a pena a viagem. Mas ainda tem muito acidente de engarrafamento aqui na Regis de Bittencourt. Então, muito cuidado. Já estamos passando aqui por fora de Curitiba. E já já vamos chegar na 101, na BR-101. E você pode ir também de ônibus para Blumenau, para Pomerode, para Curitiba. É só entrar no site Quero Passagem e comprar sua passagem online. O link eu vou deixar na descrição deste vídeo. E já entramos aqui na BR-101. Já estamos no estado de Santa Catarina. E daqui a pouco a gente está chegando em Blumenau. Já era para ter chegado. Só que nós pegamos um engarrafamento e ficamos duas horas parados na estrada. Por causa de um acidente. Chegamos em Blumenau já de noitinha. Deixamos o carro no hotel. Nos hospedamos no hotel Clopel. E fomos para a Vila Germânica para jantar. A Vila Germânica é onde acontece a Otoberfest. Mas fora da festa da Otoberfest, tem vários restaurantes, bares, lojas. Nem todos os bares e restaurantes estão abertos à noite. E aí a gente vai voltar de dia para filmar aqui a Vila Germânica. E fomos jantar no Bier Vila e pedimos, é claro, uma comida típica alemã. Foi um joelho de porco com repolho roxo, salada de batata e chucrute. E olha o tamanho desse joelho de porco. O que você achou, Hélio? Muito bom. É inenso. Vamos ver se é bom, né? Estava muito gostoso. Complicado de cortar, mas gostoso. O hotel Clopel fica no bairro Ponte Aguda. Ele não é um bairro central, mas também não é longe do centro. Mas é um hotel três estrelas. Estava com preço excelente. Um café da manhã muito bom e uma nota de 9,7 no booking. Então nós ficamos lá e a gente, para ir jantar e ir para a Vila Germânica, a gente pega Uber. E agora a gente está indo para Pomerode. Pomerode fica mais ou menos 33 quilômetros distante de Blumenau. E lá a gente, além de visitar Pomerode, vamos visitar também a Rota do Enchaimel. Esse é o Castelinho da Melman. A família fundou o Complexo Comercial em 1869. Começou em Florianópolis, depois veio para Blumenau. Hoje é o Castelinho da Havan. E para ir para Pomerode, a gente pega 470 e passa no centrinho aqui de Blumenau. Estamos beirando o Rio Itajaí. Ele faz estrago na cidade quando enchem. A própria Ortobefest foi criada depois de duas enchentes desse rio. Para poder deixar a população mais feliz, o prefeito então criou a festa. Porque a população estava em depressão, porque todo mundo tinha perdido tudo. Casa, comércio, fábricas. Ficou tudo debaixo d'água. Foi num ano. No ano seguinte, aconteceu tudo de novo. E aí é a prefeitura de Blumenau. Linda, né? Nós estamos na fábrica da Carsten, em Blumenau, Santa Catarina. Aqui está a história da Carsten, né? E aí eles têm aqui a loja de fábrica, toda a história aqui contando, desde quando iniciou em 1882. E aqui tem uma amostra da máquina de fazer a fiação. Está fazendo o tecido ali, ó. Muito legal essa visita, mas não pode filmar a loja. A loja é lindíssima. E preços bons. Já merece seu like, hein? Está enrolando mesmo. Vai formando, vai pegando o fio. Olha lá, vai saindo o tecido lá. Está enrolando, parece que está parado. Parece que estivesse brincando. Aí lê aqui, o início do processo do algodão. Aqui é o algodão puro, ó. Você pode abrir e pegar. E aqui está o processo do algodão. Do algodão, né, que vem desde os produtores de algodão. Aí vai ser, vai para a máquina, para ser penteado, como eles falam, para fazer os rolos, mas de algodão, o fio mais grosso. E aí, depois, eles vêm para a torção, para fazer o fio mais fininho. E da torção, vem para a tecelagem. O fio pronto vai, então, para a máquina de tecer. Aqui é o que está aqui atrás. Já estamos em Pomerode. E aqui você tem a rota dos imigrantes. E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora. Se inscreva. E ajude a gente a manter esse canal ativo. Pomerode é a cidade mais alemã do Brasil. Aqui as escolas públicas têm no seu currículo aula de alemão, além do inglês e do português. E você para nas lojas e você ouve as pessoas falando em alemão. E você pode estar aqui no seu currículo aula de alô. Essa é a área rural de Pomerode. E agora vamos visitar um antigo restaurante alemão. Do lado era a casa do proprietário. É uma casa em chamel. E agora nós vamos fazer a roda em chá e mel. Logo de início já tem uma casa aqui. Casa Hout. Rota da linguiça. Rota da linguiça. Rota em chá e mel. Tem camping, camping Pomerode. O mais legal é que você anda por aqui e você vê as casas. Não tem muros altos, não tem grade, não tem cerca elétrica. Eu acho que eles nem sabem que é uma cerca elétrica. Não tem nada disso. As casas todas são com muros baixinho ou com cerca baixinha. Ou nem muro e nem cerca tem. É muito legal ver isso aqui. Isso você vê quase que no sul todo, né? A não ser cidades muito grandes. Mas as cidades pequenas não tem nada disso. É muita segurança você andar aqui. Isso chama-se qualidade de vida. E educação de um povo, né? A criança aprende do pai e da mãe que não pode pegar nada que é dos outros. Não pode invadir o espaço do outro. Tem que preservar, tem que respeitar o outro. As casas em chá e mel, você encontra em toda a região. Não é só aqui na rota em chá e mel. Dentro do centro de Blumenau tem casa em chá e mel. Dentro do centro de Pomerode também. É que essa rota é praticamente uma do lado da outra, né? Tem muitas casas em chá e mel aqui. E você tem casas simples e casas médias e casas de altíssimo padrão. E as casinhas em chá e mel parecem casas de boneca. E o en chá e mel é uma técnica de construção que usa vigas de madeira na vertical, diagonal e horizontal e preenche os espaços com tisolo, com pedra, com barro, qualquer outro material. Uma técnica trazida pelos imigrantes alemães e que foi usada só aqui no sul. E são muito lindas as casas. Então, está aqui a casinha em chá e mel. O acampamento terapia veio aqui. E atrás, o galpão. Porque isso tudo eram fazendas, né? E tanto aqui o galpão de trabalho. Atrás, eu tenho a fazenda com os bois. E não tem muro. Tem plantações, tem horta. Ninguém entra para pegar o pé de alface de ninguém. A goiaba de ninguém. É um respeito ao próximo muito grande. Podia ser assim no Brasil todo, né? Nós passamos num estado aqui do nosso país, numa outra expedição que nós fizemos. E foi triste ver casas pobres, muito pobres. E cheias de grade. Grade na janela, grade na porta, grade na varanda. É muito triste ver isso. Essa é a área rural de Pomerode. É muito bonito passear por aqui. Vale muito a pena. E olha que a gente está sempre voltando. Nós já moramos na região, já moramos em Blumenau. E estamos sempre voltando à região para passear. É uma região onde você come bem. Não é caro. Você passeia. Os lugares são bonitos. Você tem segurança. Você é bem tratado. Então, é uma região gostosa de passear, de viajar, de passar alguns dias. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. E vamos entrar aqui para visitar os chocolates no Gale. Eles têm uma degustação de chocolates, têm uma visitação à produção de chocolate. A visitação custa em torno de R$ 60,00 e você pode degustar. O quilo do chocolate você pode comprar em torno de R$ 250,00 a R$ 280,00 o quilo. Se você comprar aquilo, mas tem as caixinhas também, aí cada uma tem um preço. É muito bonito, tem um jardim temático, tem um cacau temático, estilizado, um cacaueiro estilizado. É bonitinho, vale o passeio. E aí você compra um chocolate, toma um chocolate quente, vale a pena. Paramos aqui na Porcelana Schmidt. Ela fica na avenida principal de quem entra em Pomerode. Então nós paramos na Carsten, que está na estrada de Blumenau para Pomerode. E agora nós vamos visitar a Porcelana Schmidt. E é uma fábrica toda em estilo alemão. Tijolinhos. E aqui é a loja de fábrica. E a gente sempre acaba gastando um pouco aqui na Schmidt. Louças de todos os tipos. E continuamos rodando aqui por Pomerode. E já que estamos numa região de migração alemã, vamos provar as famosas cucas. E voltamos para o centro de Pomerode, para a gente visitar a Oxford, outra fábrica de porcelana. Vamos visitar a loja de fábrica deles. Aqui na Oxford, você tem a loja que tem toda a primeira linha e os cristais. E tem um galpão lateral que tem a segunda linha e peças com pequenos defeitos. E aí os preços estão excelentes. Dá vontade de comprar tudo. Lá na Schmidt é a mesma coisa. No fundo da loja tem uma parte que é também a segunda linha e peças com defeitos. Então, você compra a um preço muito bom. Essa é a primeira linha e os cristais. E aqui está o galpão com a segunda linha e peças com pequenos defeitos. Aqui na BR-470, nós estamos indo para Altamburgo, o outlet. E você tem, assim, mais de 20 lojas de carros usados, uma do lado da outra para vender. Então, se você quiser comprar carros usados, é aqui. Porque você entra numa loja, é uma do lado da outra. E aí, chegamos aqui no outlet da Altamburgo. Altamburgo é cama, mesa e banho. Aqui nessa região, Blumenau, Pomerode, Araguá, Joinville, Camboriú, toda essa região tem muitos outlets. Porque é uma região de confecção, né? Tem muitas confecções. Então, você compra cama, mesa, banho, roupas. Aqui é o outlet da fábrica. A gente está dentro da fábrica da Altamburgo. Que está completando 100 anos. Altamburgo são peças de altíssima qualidade, né? E os preços combinam com a altíssima qualidade também. Aí eu tenho a seção da segunda qualidade. Que os preços são conjuntos de lençóis. 260, 390, 250. E na primeira qualidade eu tenho lençóis também a 400, 500, cedredões a 900. E conjuntos acima de 5 mil reais. E nós estamos no Café House. O Café House está dentro do Hotel Glória. É uma casa de chá, de café colonial. Típico alemão. E eu vou filmar para vocês o buffet, que é um negócio maravilhoso. Olha esses doces que tem aqui. Apple strudel, vários bolos, torta de ricota, torta alemã. É muita coisa. Fica difícil até de escolher o que você vai colocar no prato para comer. E aqui voltam os salgados outra vez. Os frios. Todos os tipos de frio. Cucas. Vários tipos de pães. Vários tipos de bolos. De tortas. Salsichão. Cachorro quente. Hambúrguer. E se você não quiser ir no buffet, quiser só uma fatia de torta, só um salgado ou um sanduíche, eles têm a sessão ali, o balcão, onde você pode pedir e sentar-se à mesa para degustar. E tem o buffet, aquilo, ou o self-service. Para mim, é o melhor café colonial que tem no sul. Além da variedade, você tem muitas coisas típicas alemães. E tudo é fresquinho, tudo é feito naquele dia ou no dia anterior. Não tem nada velho, não tem nada ressecado. É tudo muito gostoso. É de muito bom gosto, de excelente qualidade. E no dia seguinte, fomos passear novamente pelo centro de Blumenau. Fomos ao Museu da Cerveja. E depois voltamos para o hotel, descansamos e voltamos para a Vila Germânica, para filmar a Vila Germânica durante o dia. Quem vem para essa região, pode visitar também Camboriú, Berto Carreiro, Florianópolis, Bombinhas, Joinville. Tudo fica próximo. Itajaí, Itapena. E você pode vir de avião, você desce no aeroporto de navegantes. E vamos fazer um tour aqui pelo centro de Blumenau. Blumenau é uma cidade também colonizada por alemães, mas não tem só alemão, também tem italiano, tem até o círculo italiano de Blumenau. Essa é a Avenida 15, a principal da cidade. É aqui que ocorre o desfile da Oktoberfest. E olha que legal essa campanha. Está aí o castelinho da Havan, de novo, antigo Melman. Em Blumenau, você pode visitar o Teatro Carlos Gomes, você pode visitar a Vila Germânica, os parques, tem dois parques imensos, o castelinho, a Catedral São Paulo Apóstolo. O castelinho, a torre da igreja e o Rio Itajaí. Muito bonito. Aqui é o restaurante Tapioca. Nós já tomamos um chope ali, ó. Ah, tá. Aqui é o Tapioca. Aqui é o Museu da Cerveja. Aqui é a antiga cervejaria Blumenau e agora é o restaurante Tapioca. Você ainda vê lá os barris lá em cima. E aqui dentro do Museu da Cerveja, você tem um tour, né? Que mostra a produção da cerveja e tem a lojinha. O tour é pago e a gente não foi fazer. E esse é o restaurante Moinho do Vale, muito antigo na cidade, fica na beira do Rio Itajaí. Já estão reconstruindo. E a gente estava lá do outro lado do rio, lá no museu. Exatamente aqui. É, bem exatamente aqui na frente, no Museu da Cerveja. E aqui eles estão reconstruindo tudo. Aqui tinha uma réplica, aqui, ó. Um barco que navegava nesse rio. A água deve ter levado tudo nas últimas chuvas, porque estão reconstruindo lá. E voltamos aqui para a Vila Germânica para mostrar para vocês a Vila Germânica durante o dia. A Vila Germânica é chamada de vila porque são duas, três ruazinhas lotadas de casas típicas, né? Estilo alemão. E são bares, restaurantes e lojas de artesanato. Durante o ano inteiro ela funciona assim. Na época da Otoberfest, você tem os pavilhões. São quatro pavilhões onde tem a festa da Otoberfest. E fora da Otoberfest, esses pavilhões, esse aí é um pavilhão, ó. Esses pavilhões são usados para eventos, para feiras, para exposições. A Vila Germânica é um mini shopping, né? Ou uma grande praça de alimentação. A Vila Germânica é um passeio obrigatório de quem vem a Blumenau. Olha só o pavilhão por dentro. Então, são vários pavilhões onde ocorrem os bailes e a festa da cerveja. Nesse outro aqui está acontecendo uma feira. Tem sempre uma banda alemã tocando e é muito gostoso vir jantar ou almoçar aqui ouvindo uma música gostosa, divertida. Uma banda que acalenta o coração. E obrigado a todos que se inscreveram no canal, que acompanharam o vídeo até o final, que apertaram o sininho de notificações. E eu vou deixando aqui um grande abraço a todos. Um muito obrigada. Seja membro do canal e vou me despedindo com I'm Tozer. E Vila Galônia! E Vila Galônia! Um muito obrigada e um grande beijo no coração. Esse é o nosso QR Code, se você quiser apoiar o canal. E aí E aí E aí Obrigado.